Fala, empreendedores! Reventa de gás dá lucro? E eu já posso adiantar que sim, apesar de ser um mercado muito competitivo, é possível ter bons lucros. Mas você precisa entender como fazer isso, como fazer dar lucro. Eu já fiz um vídeo aqui sobre este assunto, a parte de como montar uma revendedora de gás, mas nesse vídeo especificamente eu vou focar no lucro, ok? Aqui quem fala é o Jorge Torres e eu ajudo você a tirar sua ideia de negócio do papel. Você está assistindo o quadro Como Montar um Negócio. Aqui eu falo tudo sobre ideias de negócios tradicionais, digitais, renda extra. Enfim, se você precisa ganhar dinheiro, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nesse vídeo eu vou explicar o lucro bruto de uma revenda de gás. Mas Jorge, o que é lucro bruto? É o faturamento descontado das despesas. Exemplo, combustível, funcionário, aluguel, outras variáveis aí. Mas antes de entrar nos cálculos aqui, eu preciso que você entenda a BNT. Ela estabelece as regras área mínima, questão de distância, segurança, extintores, portão de acesso e também estacionamento. Por exemplo, a forma correta do veículo que precisa estar estacionado na revenda. E se a sua revenda não segue esses padrões, infelizmente ela pode ser fechada e aplicada a multas altíssimas, tudo bem? Então, presta muita atenção nesse ponto que é fundamental. Tá Jorge, mas como eu sei a área mínima de como montar meu depósito de gás? Isso vai variar pela quantidade de portisões. E são divididos por classes, conforme normas da ANP, para depósito de gás. Então, você que está querendo montar aí o seu depósito de gás, você precisa entender a respeito disso, como eu estou falando aqui. Para facilitar muito o seu entendimento, veja na ABNT, que estou compartilhando aqui na minha tela. Observe que estabelece uma área mínima. Isso mesmo. Para cada projeto, um depósito de gás classe 1 tem um limite de imóvel. O tamanho do muro, a edificação, o espaço do portão e assim por diante. Observe que isso varia do projeto de depósito classe 1, para o projeto de depósito classe 2, classe 3, 4, 5, 6, até o 7. E também a classe especial, que não limita a quantidade de botijão. Mas existe uma área mínima necessária por lote, ou seja, o espaço mínimo necessário para aqueles botijões. Então, isso é muito importante você entender. Por quê? Normalmente, você tem o seu faturamento lá. E aí, como nós estamos falando de área mínima, vai descontar aí do seu faturamento o aluguel. Então, normalmente, o espaço alocado, dependendo da metragem quadrada que você for alugar na sua região, vai ser mais caro. Por quê? Tem um metro quadrado maior. Então, isso já compromete o seu lucro. Você está entendendo? Dependendo da classe que você escolhe, já compromete o seu lucro. Isso é muito importante você entender. E o contrário também é verdade, gente. Porque imagina o seguinte, você pega a classe 2. Estou dando um exemplo. Ela vai permitir, conforme a norma, uma quantidade de botijões ali. Vamos dizer que a classe 2 são 120 botijões. Já na classe 4, você pode estocar até 960. Então, a vantagem da classe 4 é que você tem uma quantidade de botijões muito superior à classe 2. E aí, acontece qualquer coisa no seu abastecimento, você não é comprometido. Você está entendendo a lógica? Só que na classe 4, precisa de uma metragem maior. Se você entendeu o que eu estou te falando aqui, me dá um joinha para eu saber que estamos aí na mesma linha. Se a gente está alinhado aí nessa página, tá ok? Outro ponto fundamental para considerar nesse custo aqui. Quanto custa cada entrega de gás? Por exemplo, você pega um entregador, ele trabalha 220 horas por mês, tá ok? Vamos supor que ele consiga entregar 660 entregas. Considerando que ele faça 20 minutos por cada entrega, tudo bem? Considerando que você pague aí 1.500 reais, incluindo os tributos, encargos, vai lá para os 2.500 reais. Você pega 2.500 reais e divide por 660 entregas, tudo bem? Vai sair, qual o valor por entrega? 3,78. Você precisa estar no controle da composição do seu custo. Isso é muito importante. Isso a gente só está falando no entregador. Se a gente pensar também na questão do custo do combustível, PVA do carro por veículo, o desgaste do veículo, a depreciação dele, isso vai variar muito de carro para carro. E a gente tem outros fatores aqui também, como por exemplo, o alvará para depósito de gás, contabilidade, outros custos administrativos. Tudo isso precisa estar precificado, muito bem mapeado. Mas para a gente entender essa lógica, vamos considerar aí que você gasta em torno de 8 a 12 reais por entrega de botijão. Isso é fundamental você saber, você precisa entender esses custos. O que eu quero alertar aqui, como é um mercado muito concorrido, também exige um controle muito apurado, muito próximo. Você precisa se organizar e controlar isso de forma efetiva. senão você pode ter dificuldade em não fazer a conta fechar e infelizmente não ter lucro. Outro ponto que compromete o lucro na revenda de gás. Precisa você considerar todos os seus custos, com marketing, com imposto, com frete, tudo isso você precisa estar muito bem controlado e ajustado, tudo bem? Mas Jorge, qual é a minha margem de lucro? 30 a 36% em média no mercado. Vai variar de região para região, controle para controle. As despesas que eu mencionei, se você controlar muito bem isso, se organizar, se você fazer uma boa gestão do seu negócio, gestão do seu entregador. E é exatamente isso agora que eu preciso falar com você. Pontos fundamentais de você conseguir aumentar essa margem. Por quê? Tem gente que tem 25% de margem, tem outro que tem 36%. Então, isso é muito importante você entender. E aí, o que você achou desse lucro que eu falei até agora? Está bom o tamanho para você? Escreve aqui nos comentários. A primeira coisa é você ficar em cima dos seus custos e despesas quando nós estamos falando. Buscando sempre otimizar. Imagine que esporadicamente estão vindo pedidos de longe do seu raio de atendimento. Spot, está vindo ali umas demandas. Você precisa estar gerenciando isso. Por quê? Porque às vezes não compensa atender um cliente mais distante do seu raio. Lembra que a gente colocou 20 minutos ali por entregador? Você vai perder o custo do funcionário, do combustível, do veículo. Então, aposte em uma boa gestão de setorização, de roteirização. E você que quer montar um depósito de gás, eu estou já te explicando isso, que é muito importante. Você precisa ter esse mindset, você precisa gostar disso. Você precisa gostar de fazer essa gestão. Por isso que eu estou aqui no canal explorando isso com você. E quando nós temos uma margem pequena, o que nós devemos fazer em um negócio? Sim, precisamos vender em escala. Ou seja, se você tem margem grande, beleza. Você tem ali manobras para fazer. Mas quando você tem margem pequena, você precisa controlar, apurar e vender em escala o máximo de número de pessoas possíveis. Para você fazer isso, você precisa fazer o quê, gente? Dominar o marketing. No vídeo anterior que eu fiz, como montar a distribuidora de gás, está aqui na descrição, inclusive, do vídeo. Eu expliquei exatamente a ideia de você fazer marketing. E isso vai ser muito importante para que essa escala aconteça. Agora, outra sacada. Você está entendendo que eu estou te ensinando a aumentar a margem do negócio. Você está aprendendo a montar esse negócio na prática. Se você já tem um reveleidora de gás e está querendo melhorar, esse vídeo é para você também, meu amigo. A outra sacada aqui é o seguinte. Além de a revenda de varejo, você também pode atuar no atacado. Por exemplo, você pode se tornar um PRR. São pontos de revenda de revendedor credenciados. Tudo isso no atacado. Te ajuda a fazer o quê? Tem mais giro. São margens menores vendendo no atacado, mas te dão o quê? Giro. Se você vende mais, o que acontece? Você paga menos. Tem mais poder de compra. Gente, isso é estratégia de negócio. Você precisa realmente trabalhar com um jogo de rentabilidade aqui. E só as estratégias vão fazer você mudar esse jogo. Então, quando você compra mais e consegue administrar esses custos, comprar menos por unidade, você vai fazer o quê? Vender no varejo. Vender no varejo, o que vai acontecer? Vai ter mais lucro. Por quê? Porque você vende no atacado, consegue fazer um bom giro no atacado, mas também, em contrapartida, você tem uma rentabilidade melhor para cada varejo que você vende. Então, por isso que eu afirmo, gente, se você tem uma boa gestão, se você tem estratégia, sim, é possível a sua revenda de gás dar lucro. É possível ela ser lucrativa. E, gente, até agora, eu tentei fazer o meu melhor aqui. E eu gostaria muito de contar com a sua retribuição. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Aqui nós falamos de tudo como montar um negócio. Então, se inscreve no canal para ser notificado de ideias de negócio de como ganhar dinheiro. E aqui está o primeiro vídeo que eu falei que lembraria você. Está na descrição, como eu comentei, mas ele está aqui também. Então, assiste ele, porque tem um passo a passo de como você montar a revenda de gás. E eu espero que o seu negócio seja muito, muito lucrativo e muito próspero. Até o próximo vídeo.